Você tem que ter a oposição, uma posição sadia, tá? E, infelizmente, nós temos uma Câmara de Vereadores, que ela não é sadia, e não é só no Arroio do Tigre. Porque se você olhar e analisar tudo que está sendo desenvolvido, está sendo feito, desde o passado você vem acompanhando, você percebe que o município parou no tempo. O município só administra a folha de pagamento. E isso não dá mais. Se você não tiver, ah, mas não tem dinheiro. Não, não é isso. Você tem que ter planejamento. Mas tem que ser o conjunto. Se você não tem o conjunto, você não faz. Na época estava rachado o PSB, tu acha? Não que tivesse rachado, mas as ideias dos secretários, às vezes, elas não satisfazem a gestão, sabe? A gente sabe os caminhos, por onde nós temos que caminhar. Aonde estão os recursos? Mas você tem que ter vontade de fazer. Senão você não busca e você não faz. O mais importante dentro de uma gestão é a relação. Você tem que ter relação município, Estado, Governo Federal. Que eu vi curtir. Que eu vi curtir. Que acerta.